Música A Bíblia é a palavra escrita que Deus, revelando-se na história humana, fez ressoar no tempo, nas palavras dos profetas, dos sábios, de Jesus e dos apóstolos. A história do povo de Deus começa com o chamado dirigido a Abraão para deixar a própria pátria e uma promessa. Farei de ti um grande povo. Os acontecimentos do povo de Abraão se desenvolveram por séculos e tiveram como ambiente muitos lugares do Oriente e também o deserto. Sobre o Monte Sinai, Deus se revela a Moisés. O Sinai foi o cenário no qual foi estipulada a aliança entre Deus e o seu povo. O Sinai se encontra no deserto. E Deus fala no deserto. Deus deu sua palavra, revelou-se justamente num ambiente que não pertence a ninguém. Quis falar num ambiente misterioso. Confiou os dez mandamentos a Moisés. O que significa dizer que Deus fala? Falar a alguém é fazer com que ele exista. É entrar em comunhão, em aliança com ele. É isto que Deus busca. Entrar em comunhão com o homem. Criar. A palavra nos faz existir. Os Sinai permanecem assim unidos ao dom do decálogo. As dez palavras escritas em pedra e no coração de cada homem. O monte da fé. Lugar do encontro e do pacto. O monte do amor. O monte do amor. O monte do amor. O monte do amor. Amém.